Rapaz, o velhinho tá muito fraco aí não, o esporte tá lotado aqui, o campo tá cheio e tem gente na rua que ainda entra e não tá conseguindo Tá doido, até que o negócio tá cabuloso minha, tá legal a fio da vacinação Rapaz, o velhinho tá muito fraco aí não, o esporte tá lotado aqui, o campo tá cheio e tem gente na rua que ainda entra e não tá conseguindo Tá doido, até que o negócio tá cabuloso minha, tá legal a fio da vacinação Transcrição e Legendas Pedro Negri